Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 15. Qual é o propósito de uma sentença? É sempre levar a pessoa para outra sentença. Esse é o objetivo de uma copy. A escrita, o seu planejamento tem que ser sempre feito para que a pessoa queira ler uma frase atrás da outra, um capítulo atrás do outro, um parágrafo atrás do outro, de maneira viciante. Então, por isso que a gente utiliza tantos recursos, às vezes de antecipação, abertura de loop, promessa no início para segurar a pessoa para o fim do texto, interação, algum tipo de, sabe, bônus que você vai entregar, algum segredo que você vai revelar, curiosidade. Por quê? A pessoa tem que manter-se dentro do caminho até chegar o momento de ela estar pronta para a oferta. A pessoa precisa passar por esses pontos para conseguir entender a sua oferta e assim ela comprar. Se você já chega ofertando o seu produto, às vezes você não pega a pessoa no estágio de consciência certa. Você não pega a pessoa no momento mais propício para estar ofertando. Então, você precisa provar antes que o seu produto é bom, você precisa mostrar que outras pessoas já usaram, você precisa prometer e mostrar que você pode cumprir com a sua promessa. Então, você tem que passar toda uma jornada com esse cara antes de ofertar. E você só vai passar essa jornada com ele se o cara estiver lendo uma sentença atrás da outra. Então, a gente vai ver até mais para frente nessas dicas que quando você for revisar, você tem que ficar sempre de olho. Essa frase, esse parágrafo, ele matou o texto ou não? Ele dá uma certa continuidade. Ele dá uma vontade de continuar lendo. Porque se a pessoa não tiver vontade de continuar a leitura, ela não vai chegar na sua oferta. Então, tem que caprichar nisso aí, tá bom? Um abraço então e até a próxima dica.